Opa, oi! Para que me confessar? Tudo isso Para que me confessar? O que é confessar? Que confessar? Isso muito bem, meu amigo! É botar em prática! É botar em prática esse pessoal de Milagres É botar em prática É isso que o Papa nos falou Confesse Jesus nos seus sábios Isso é graça que eu estou fazendo aqui, meus irmãos Isso é fácil Sabe quem me conhece verdadeiramente? Minha filha, meu esposo, meus amigos mais próximos Com uma graça que eu venho Eles que me conhecem verdadeiramente Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida Tem um capítulo chamado Precações Que ele tirou do Evangelho de Marcas Ele fala o seguinte Queres pregar Jesus? Que você viva de tal forma Quando aconteça contigo Como aconteceu com o Mestre No momento do Calvário O Mestre trajava Uma típica alvo E sem costura O Mestre Jesus Vivia tudo Vivia tudo Vivia tudo que falava O pregador que dizia assim Me lembrete de uma história aqui No momento do Mestre Jesus Eu era jovem Vim ter ser formado 23 anos Na Mocidade Espírita Nessa época Eu tinha entrado na Doutrina Espírita Mas a Doutrina Espírita Eu tinha entrado em mim A Doutrina Espírita A Doutrina Espírita entrou em mim Há quatro anos Cinco anos atrás Até então eu tinha enganado Eu estava na Doutrina Mas eu tinha enganado Conhecia todas as obras de André Luiz Os cinco livros fundamentais Conhecia Mas a Doutrina Espírita Então nessa época Uma vez na Mocidade Empolgada Que vai assistir uma palestra Do Divaldo 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 fazendo uma palestra Eu lembro Eu até me mostro quando eu lembro disso Se for uma conversa De repente me olhou para um grupo da Mocidade E falou assim Jovens Vocês que querem pregar Jesus Para fazer isso que interrompeu a palestra Para fazer isso Eu tenho que construir a embolcadura certa Quem é músico aqui Será para a embolcadura Um instrumento de sofrimento Se o Pistonista não tiver a embolcadura certa Se o Pistonista não tiver a embolcadura certa Se o Pistonista não se encaixar perfeitamente nos lives dele Escapa ar E o Sol não sai com a pureza que podia sair Para falar de Jesus Tem que trabalhar a embolcadura Viver Construir internamente Para quando você falar Não escape Nenhum ânimo A mensagem vibra Na sintonia Na harmonia Que ela tem que torne os corações Para falar de Jesus Tem que construir a embolcadura E essa embolcadura se constrói? Se constrói para o nosso papo Caminhando Edificando E o nome da sintonia E pregada não é só que está aqui não Todos nós pregados Todos aqui São pregados de nós Mais uma Comboa do isso E aí Nós vamos dizer isso aí ó Senhor O que é isso que eu faço? Por que estou aqui? Nenhum de nós aqui meus irmãos Está aqui à dor Nada no universo está aqui à dor Desde a mais simples bactéria Até o Sol Nada está à dor A bactéria assim Permite a fermentação que produz o pão Quando nós morremos Ela acelera a nossa decomposição Para que não gere doenças Ela tem uma finalidade Até para gerar a dor A doença Que desperta o Espírito No Sol Na luz Na energia Para criar a vida Então Se tudo isso tem finalidade Nós também temos E os Espíritos Disseram o Palavão Kardec Que nós estamos aqui Para colaborar Com a obra da criação E como eu colaboro? Como Jesus acha na tua vida? Como? Você vê Jesus? Não Fala Se eu vejo Jesus Não 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 Você vê Jesus? Não 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 Você já abraçou Jesus? Não Você já deu um beijo? Não Você já dançou alguma vez? Não Não Mas onde é que você não acha na tua vida? Ele era na minha vida Ele diz que ele está só na minha vida Ele está no meu irmão Muito bem Jesus E Deus age na gente Através do próximo Quando a Luísa Puste lá Eu vou até um pergunto No pé dela Eu vou agir na vida dela Estou fazendo que ela desperte para ouvir a palestra Eu vejo Jesus É Jesus Agir através do irmão na vida dela Assim o Mestre age nossas unidades Ele não vem aqui se matrando Uma cursinha E assim vai Não É ela Deus está dentro É assim vai entrar Entendeu? Jesus vai ser renaldo Ele não 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 vai ser renaldo Então Meus irmãos Jesus age nas nossas filhas Por intermédio do nosso próximo Do nosso vizinho Do esposo Do esposo Do filho do pai Para mim para o povo Para o colega Para o companheiro Daí Da casa do Espírito Tá? Então Quereis? Senhor o que queres que eu faça? Ele falou lá Quereis ser meu discípulo? Amai-nos uns aos outros Como eu fiz amigo Mais uma por favor Aí a nossa letra Letra maravilhosa Maravilhosa Eu vou até lançar aqui Para deixar em uma situação difícil Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar um instrumento de cidadão Seu alimento é orado Nós temos que nos tornar instrumentos de Jesus Ajudando Deixando a gente Chegando na missa para alcançar Dando um abraço no João Jogando no futebol Jogando quando ele precisa Quando ele estiver doente Lá está a comida por aí na boca Para ele poder se alimentar É isso É conhecer Jesus Por favor Por que que tem que ser assim? Porque ele Não é o Roberto Carlos não Ele é o cara Ele é o cara Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não anda em trevas Mas terá a luz da vida E o mundo está cheio de gente que provou isso Cheio de gente Que no meio da pobreza e da dor Era a luz da vida No Brasil Pois tem um exemplo do Brasil Irmã Dulce Irmã Dulce Cildades Cildades Então Ele Só ele Dá isso Então por isso que nós temos instrumento dele Porque ele é o Mais uma coisa Sem ouvir em seu nome Eu fazia muitos planos Mas os anos seguem em frente E não fazem ver Quem somos Ou me temos mil anos O que aconteceu comigo Eu O palestrante não deve usar a primeira pessoa Quando eu entrei na doutrina Eu era muito parecido com esse salvo aí Eu me achava o cara Eu me achava o cara Aí a vida não se ensina Que nós não somos ninguém Não somos ninguém Ninguém Cometemos mil enganos E com o passar do tempo Com essa experiência A gente começa a descobrir Viver Quem nós não somos Por isso Nós temos que tentar sempre estar perto Para tentar entender o próximo Porque ele é Porque ele é Uma pessoa que se anda Como eu Mais uma luísca E como se entrasse em forças poderosas e invisíveis Sentiu que das pautas doridas caíram substâncias pesadas como escamas A proporção do que a vista lhe montado Interpretando-se de luz Ela diz Joana de Ângeles No livro Vida Desafios Como sonhos Diz Que noventa porcento Pegando a는 Ela fala noventa porcento você falou do pessoal do 90%, ela fala 90% dos seres reencarnados e desencarnados dormem 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 para a verdadeira vida vivem aqui sem saber porque estão aqui nem saber para onde vão vivem pensando só em si tentando como aqueles homens do primórdio tudo para o meu benefício qualquer coisinha que não seja para o meu benefício me incomoda me destabiliza porque dorme nas coisas espirituais e foi por isso que Paulo nos falou acorda tu que dormes levanta-te dos mortos que o Cristo te esclarecerá como? o Cristo vem e esclarecerá a gente? não quando o homem pergunta quem é o Senhor? e ele responde e o homem resolve seguir o universo inteiro conspira para que aquele homem melhore porque o que o universo quer é o bem mas o homem e aí a gente descobre isso aí você é a gente nós olhamos e achamos um milhão só na pastinha nós nos vemos o quê? ah nos vemos o milhão é hora da eua mas na realidade nós somos uma gatinha basta chegar a dor em nossas vidas ai meu Deus ah porque eu senhor porque eu senhor eu não sou um milhão? basta ter uma dificuldade na minha vida me empataria eu não sou um milhão? eu não sou eu sou o quê? eu sou o que? eu sou o que? eu sou o gatinho o gatinho vai eu sou o gatinho eu sou o gatinho eu sou o gatinho eu sou o gatinho esse gatinho eu sou o gatinho então a gente descobre a vida e nos ensina que de leão não temos nada não somos gatos então por que eu vou olhar o meu irmão quando ele está com a dor é fácil resolver não vamos começar a construir esse leão dentro de nós porque ele está dentro de nós só precisa esquentar ele está dentro de cada um de nós aqui há um leão em certas circunstâncias esse leão vem à tona quando o ser se vê cercado sem opção o leão vem à tona ele esquece o medo a insegurança e faz então esse leão está dentro de nós vamos deixar ele vir à tona não é a toa que a receita que colocou o leão não é a toa que a receita federal colocou o leão isso entendeu vamos transformar esse leão é mais um por favor Luiz então eu queria ser o leão que é a nossa realidade ó saúl queria ser leão nós também queremos ser leão queremos dar vamos falar da nossa realidade queremos resolver queremos mudar mas nós somos é âncora atrapalhando o trabalho da espiritualidade somos âncora retratando o meu caminho somos o meu próprio espinho nós somos o nosso maior inimigo o meu maior inimigo sou eu eu sou o maior inimigo que busca o sofrimento busca o estresse eu que me engano me auto engano me julgando ser mais do que eu realmente sou e quando eu me auto engano julgando que eu sou melhor do que eu sou eu não cresço aí acontece aquilo que está na busca do Tim e Vanessa viver é sofrer porque a vida nos empurra para o sofrimento quando nós não assumimos a nossa finalidade e nos aprendemos pelo amor porque nós estamos todos aqui sabe para quê? para quê? para que nós estamos aqui Luísa? para que nós estamos aqui na terra? para quê? para amar e servir muito bem para ser feliz isso Luísa nós estamos aqui na terra para amar, servir e ser feliz mas quando o filho vou dar um exemplo para vocês aqui agora se isso que se você um dia angélica te pedir uma pistola com seis barcos de cara de moleta russa você vai dar para ela? e se ela ficar zangada com você? e se ela bater o pé? por quê? você vai dar? uma vez não você pode? não 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 você pode? não 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 eu não não o